Essa parte onde a parte masculina, ela predomina mais, é um pouco difícil. Tem os desafios, porém não é impossível. Bom, eu sou a minha criança, tenho 24 anos, eu estou no Brasil que tem um ano e dois meses, em torno disso. Aqui na Brasil funciona bem de limitação, e coloquei na parte do PDI, trabalho tanto com as máquinas Heistens, como as cases também, na linha amarela. Eu já tinha interesse na área de mecânica, eu tenho uma formação de engenharia, porém eu nunca tive oportunidades. Mandava currículo, porém ninguém nunca aceitava. A vaga da Brasil, enfim, eu achei ela por meio de sites, sites do emprego, e eu me inscrevi. Eu queria justamente uma vaga de ajudante, para mim poder iniciar na parte da mecânica. Eu tinha teoria, porém não tinha nenhuma experiência prática, na parte da mecânica. No CTT, aqui a gente primeiro fica uns meses na sala, aprendendo a teoria sobre a parte elétrica, hidráulica, pneumática e sobre mecânica. A partir desses conhecimentos teóricos que a gente adquire aqui na sala, a gente começa a ingressar na oficina, começa a ver as máquinas para poder colocar em prática. Então, eu fico em torno de uns três meses, mais ou menos, três, quatro meses, que é o tempo da teoria. E depois a gente já começa a ingressar na oficina, mas isso com supervisão do professor e dos mecânicos da oficina. Demorei bastante para achar uma vaga, não tive vários não, mas é ver o CTT que é por portas. Então, eu digo para as meninas, continua tentando, o CTT tem uma ótima oportunidade, tanto para as meninas quanto para os meninos, quem quer ingressar, porque aqui vai aprender a parte teórica, vai aprender na prática mesmo. E futuramente, aqui, você pode trilhar uma carreira, aqui para ser metálico mesmo. Então, tem essa vestida de oportunidades aqui. As inscrições do CTT, elas estão abertas até junho, para quem tem interesse em ingressar nessa vaga. Ela está disponível no portal do grupo da Brasília. Então, eu convido tanto as meninas quanto os meninos que querem se inscrever. As vagas, elas estão abertas para as filiões de Goiânia, Belo Horizonte e Jundiaí. Então, convido a todos que vêm seguindo, se interessou, se inscrevam e é uma ótima oportunidade.